Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Eden Rodrigues. Você tem dúvida na interpretação da proteína C-reativa? A correlação clínica que ela tem com as respostas inflamatórias agudas? Se tem, fique ligado aqui no meu canal que você vai descobrir hoje de forma bem simples e rápida como que a PCR funciona. Pessoal, a proteína C-reativa é produzida pelo fígado, tá bom? Mediante estímulo de fatores que são liberados pelos macrófagos ou monóxidos durante a resposta inflamatória. Mas veja bem, como que isso funciona? A resposta inflamatória, ela começa no processo em que um agente infeccioso ou antígeno entrou em contato com você e aí os neutrófilos são as primeiras células de defesa que começam a fagocitar ou tentar eliminar esse antígeno, esse agente infeccioso. Então ali gera uma resposta inflamatória mediada por células fagocitose que é feita pelos neutrófilos e também os monócitos. Eles chegam também para auxiliar esse processo de fagocitose dos neutrófilos e só porque além da fagocitose, os monócitos também liberam esses fatores que estimulam o fígado a produzir proteína C-reativa. E a proteína C-reativa ao ser produzida, ela liga a fosfocolina que é uma substância proteica liberada por células que estão em estado de decomposição ou estado de morte celular justamente pelo processo infeccioso. E isso vale tanto para os micro-organismos quanto também para as células que estão ali sendo lesionadas pelo processo infeccioso. Então essa fosfocolina liberada, ela se liga à proteína C-reativa atraindo mais células de defesa para o processo infeccioso e isso é um processo que nós chamamos de quimiotaxia porque a partir desse momento que a PCR liga a fosfocolina ela auxilia na eliminação e ativação a eliminação das células mortas do micro-organismo que está ali envolvido no processo infeccioso e também na ativação do sistema complemento. O sistema complemento, como o próprio nome diz, ele complementa as respostas inflamatórias e aí eu tenho um upgrade da resposta inflamatória e isso auxilia no processo de eliminação desta inflamação aguda. Mas antes de a inflamação acabar, o monócito que também produziu um fator que irá estimular o fígado a produzir proteína C-reativa para atrair mais células de defesa para o local da infecção esse mesmo monócito sai do processo infeccioso e apresenta antígeno para o linfócito TCD4 o linfócito TCD4 é uma célula responsável por auxiliar o linfócito B a produzir anticorpos então ao monócito apresentar o antígeno para o linfócito TCD4 ocorre a ativação do linfócito TCD4 o linfócito TCD4 mediando interleucinas e citocinas ativa o linfócito B por uma nova apresentação de antígeno o linfócito B então ele produz anticorpo contra esse processo infeccioso contra esse micro-organismo libera os anticorpos cerca de 3 trilhões de anticorpos da classe IgM são produzidos após essa ativação e aí ele começa então a neutralizar também o antígeno opcionizar o antígeno favorecendo a eliminação aí do processo infeccioso então de um lado vem anticorpos de outro vem proteína C-reativa e de outro vem as células monocitárias fagocitando e limpando toda a bagunça que foi feita ali e aí sim o organismo caminha para um processo de cura e no meio disso tudo tem o processo do sistema complemento que é ativado tanto por PCR como também pelos anticorpos produzidos ali pelo linfócito B Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tá bom? Então quando você pega um exame que a PCR está elevada significa que você está sofrendo nesse exato momento uma infecção aguda e passando por um processo infeccioso agudo Tá bom? Não podemos afirmar se é bacteriano ou se é viral ou se é fúngico o fato é que você está numa resposta inflamatória aguda Tá bom? Quando a PCR está elevada Ela também se eleva em outros casos tipo infarto ou propensão ao infarto ou lesão das artérias por placas de ateroma que são um alto risco para quem pode sofrer um infarto agudo do miocárdio Ok? Mas não é específico para infarto não é todas as vezes que o PCR estará elevado que você vai sofrer um infarto Não! Ela também se eleva nessas situações mas como eu falei ela também está ligada a processos infecciosos e principalmente esses processos infecciosos elevam bastante a proteína ser reativa Então, clinicamente, como nós utilizamos ela? Quando você está diante de uma PCR elevada você está diante de um processo infeccioso o processo infeccioso vai ser tratado e à medida que o tratamento responde para a cura a PCR vai baixando Então, ela funciona como um excelente indicador não somente do processo infeccioso agudo mas também como um excelente indicador de que o tratamento está ou não surtindo efeito Tá bom? Então, de uma forma bem resumida como seria o PCR e as suas aplicações Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse café biomédico Um grande abraço Fiquem todos com Deus Não se esqueça de inscrever no canal deixar o seu like e participar das nossas redes sociais nosso Instagram Tá bom? Residente biomédico oficial Um grande abraço Fiquem todos com Deus Até a próxima, pessoal Fiquem todos com Deus